Perseguição a carro roubado termina dentro do aeroporto Salgado Filho. Três homens que estavam no veículo tentaram fugir invadindo o estacionamento e também o prédio principal do aeroporto. Com eles foram encontradas armas e munição e a confusão aconteceu no final da manhã com o aeroporto lotado. A ação assustou os passageiros e funcionários do aeroporto. Os dois carros, da polícia e dos bandidos, pararam próximos ao estacionamento. Bem na hora que eu estava tirando os carrinhos aqui eu vi aqueles tiros ali, né? Me abaixaram porque... O senhor ouviu o disparo? Sim, vim dois. Eu vi eles passarem na contramão ali e a polícia atrás. Aí deu isso aí. Um fugiu aí pra dentro. O carro em fuga bateu neste outro veículo que desembarcava passageiros. De repente chegou eles correndo aí, né? A polícia atrás e ele barrou no meu carro aqui, ó. Aí já saiu correndo daqui, do meu lado. As imagens exclusivas do cinegrafista Rogério Andrade mostram o momento da prisão. O primeiro homem sai do carro e é rendido. Outro policial rende o segundo criminoso. Um terceiro fugiu para dentro do aeroporto e também foi capturado pelos policiais rodoviários federais momentos depois. E aí correndo de nós a pé a gente conseguiu pegar os três indivíduos aí que estavam armados aí. A perseguição começou quando os agentes da Polícia Rodoviária Federal identificaram que o carro onde estavam os três homens é roubado. Aqui dentro foram encontradas duas armas. Um dos armamentos apreendidos é este revólver calibre 38. O carro foi roubado na sexta-feira passada. Os três presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.